A primeira cabeminha de capoeira. Nós vim para a capoeira, eram outros caras. Um macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, estava naquela roda. De lenha, panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar. A primeira cabeminha de capoeira. 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 Eram outros caras. Um macaco na levada. De lenha, panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar. Um macaco na levada. Um macaco na levada. Um macaco na levada.